Música Estamos iniciando mais um VTX Day e esse ano vamos startar esse projeto lindo com Augusto Lins Augusto Lins é da Stony, presidente da Stony e vamos bater um bate-papo aqui, certo Augusto? Certo, estamos muito animados hoje, o evento promete Muito bom, você vai para o palco daqui a pouco também, né? Vamos lá, vamos lá, antes do Obama uma responsabilidade mas é com muito carinho que a gente vem, a gente prestigia esse evento há muitos anos e a turma da VTX está fazendo um belíssimo trabalho para divulgar os produtos deles e a tecnologia brasileira em todo o mundo Bacana Augusto, a Stony acabou de ser um unicórnio brasileiro, fiquei sabendo também Nesse processo todo, o que você entende que nesse convívio, nesse mundo da inovação e no dia a dia com a empresa, como que você enxerga o futuro do varejo? O varejo vem passando por muitas transformações Nós como consumidores também estamos mudando muito os nossos hábitos de consumo, a forma como a gente compra e a forma como a gente paga também precisa evoluir Então o que a gente está vendo é a digitalização do varejo com a tecnologia, novos serviços estão sendo criados e isso está permitindo que as empresas desenvolvam produtos cada vez mais customizados Então quando eu olho para o varejo, eu vejo que os serviços serão mais customizados mais dedicados especificamente a você e a gente vai ver uma crescente oferta maior de produtos inovadores, com muita tecnologia Isso vai permitir os preços ficarem mais acessíveis e com isso a sociedade se beneficiar Legal! E o processo da automação nisso tudo? Nessa personalização que você fala a gente tem muito a relação da experiência do usuário atrelado à tecnologia e ao mesmo tempo a experiência do Antoine, pessoal Como que vocês estão olhando para esse processo? Eu vi que é uma consciência bacana de vocês como empresa de se atentar a isso, né? A Stone, desde que foi criada, ela teve como preocupação ajudar o lojista a vender mais ajudar ele a gerir melhor os seus negócios e ajudar ele a se conectar com o consumidor Então, quando a gente concebeu, a gente entendeu que precisava ter muita tecnologia e muita qualidade no atendimento do serviço que a gente presta Então, a Stone começou como uma empresa puramente de captura de meios de pagamentos eletrônicos primeiro online, depois foi para o mundo físico e o que a gente está vendo é que o nosso cliente final, que é o lojista ele tem várias dores e nós estamos se propondo a resolver essas dores Ele tem dor de aceitar meio de pagamento ele tem dor de gerir a loja dele, o estabelecimento comercial ele tem dor no IRP Então, nós estamos evoluindo a nossa plataforma para incluir essas soluções e está sendo um sucesso E de que forma vocês vão estar fazendo isso? O pagamento é o final do final, né? É o último processo de compra, é lógico, tem um pós-venda depois perante o cliente em si Mas essa relação Stone com os comerciantes, com o varejista como que vocês têm olhado para isso e estão se organizando para assessorar eles nesse tipo de comunicação e de ajuda? A gente tem sido ao longo dos anos um protagonista na evolução da indústria de meios de pagamento provendo não só a solução da aceitação do cartão ou do meio de pagamento eletrônico mas também elaborando todas as funcionalidades que vão ajudar esse lojista Vou dar um exemplo A maioria dos comércios tem um grande problema que é a conciliação dos diversos cartões dos prazos de pagamento uns antecipam o fato de você ter o parcelado isso para o estabelecimento comercial é muito difícil ele saber se na data prevista ele recebeu exatamente o valor que ele esperava das vendas que ele fez então nós desenvolvemos uma solução para fazer conciliação e a conciliação pega arquivos do credenciador, do banco e do IRP e observa se tem alguma inconsistência e mostra para ele de uma forma muito simples então tudo que a gente faz tem a preocupação de ser simples de ser eficiente e de ser acessível para o estabelecimento comercial e por isso nós resolvemos focar então hoje a gente foca no pequeno e médio lojista pequeno e médio estabelecimento comercial que é quem estava mais mal atendido Perfeito Dentro exatamente desse contexto é algo que eu venho fazendo muitas perguntas em cima disso para os empresários que eu entendo que a gente tem um papel muito grande perante o mercado que é ajudar esses pequenos e médios a se desenvolverem cada vez mais o novo varejo está chegando uma nova forma de trabalhar tudo isso como que você enxerga esse grande desafio para essas pessoas, para essas empresas? Eu acho que as empresas têm que se atualizar muitas empresas ainda no varejo estão com tecnologias legadas então a tecnologia ela já vem se inserindo na vida de todos nós de forma muito rápida e eu vejo muito estabelecimento comercial ainda achando que a tecnologia vai passar, isso não vai acontecer, isso não me afeta eu faço, a minha família faz esse negócio da mesma forma há muitos anos e elas estão perdendo uma grande oportunidade então a gente ajuda na educação financeira, a gente ajuda na educação tecnológica a gente está facilitando as nossas soluções porque cada vez mais o varejo vai se verticalizar por tema então até recentemente o mesmo POS era a maquininha que estava no aeroporto no táxi, no supermercado e no hotel e o que a gente está vendo é que cada um desses verticais demanda uma solução de gestão e de pagamento específico então a gente está se propondo a se tornar mais especializado em alguns verticais e prover uma solução melhor para o estabelecimento Ótimo, para concluir, eu queria entender um pouquinho das tendências desse varejo o que você pode passar de informação para o pessoal de produtos financeiros, de pagamentos, de própria mídia como um todo o que você enxerga hoje e o que está no seu radar como tendência que impacta você e que impacta diretamente as pessoas? A indústria de pagamentos está em transformação eu comentei que nós estamos mudando os nossos hábitos de consumo e a forma como compramos também está se alterando portanto a forma como a gente paga tende a continuar a se alterar a gente está vendo novas tecnologias de pagamento surgir como o QR Code, as wallets, as moedas, as criptomoedas, o contactless então a gente vai viver ainda algum tempo em que nós vamos ter grandes mudanças quem vai definir a solução vencedora vai ser o consumidor então tem que ficar muito próximo do estabelecimento comercial muito próximo do consumidor entender quem passa ali entender quem é que passa, o que ele faz, o que ele quer porque o Banco Central no Brasil está fazendo um papel fantástico ele está atento, ele está liderando todo esse processo está de forma muito aberta liderando as discussões sobre open banking sobre pagamento instantâneo então acho que a gente tende a ter aqui no Brasil um dos modelos mais eficientes de meios de pagamento do mundo e para isso a gente precisa continuar trabalhando então o VTX Day é parte importante desse processo que aqui tem solução de pagamento, solução de venda e isso aqui bota a bandeira brasileira onde ela tem que estar, que é na liderança mundial muito bem, muito obrigada Augusto espero que você tenha um belo evento também galera do Digitalks espero que tenha contribuído um pouco mais com os conteúdos e fica com a gente durante o VTX Day 2019 Música